Mãinha, mãe, oi meu amor, meu boletim, passei com média 7 Cadê? Ai que coisa mais linda a mamãe, tá muito orgulhosa Vai trocar de roupa que a mamãe vai levar você pra tomar um sorvetinho pra comemorar Mãinha, o que é hein, tô ocupada Tá aqui meu boletim, passei com média 10 em tudo Deixa eu ver isso aqui que eu só acredito vendo É? Muito bem, não fez mais com a sua obrigação Achei a última fatia de pizza Ô Joyce, volta aqui, essa última fatia é minha Achei uma caça de chocolate e tá fechada Ei dona Zoana, nem adianta bolar, viu? Essa caça de chocolate é minha e sua, senão eu vou contar pra voinha Volta aqui Ei!